Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha, hoje eu estou aqui na avenida Celso Garcia 499 no Braz. Aqui você pode ver aqui, ó, essa catedral linda, aqui a Igreja Universal, nós estamos aqui dentro, né? Igreja Universal do Reino de Deus, onde Jesus Cristo é o Senhor. E há 32 anos atrás, eu entrava por uma porta que tinha aqui, que não era assim a porta, hoje nós temos essa linda catedral, mas antigamente era um cinema, como a pasta nas imagens, aí você pode ver nas imagens a entrada da Celso Garcia 499. E um dia, há 32 anos atrás, eu entrei por essa porta, pessoal, desesperado, angustiado, aflito, com diversos problemas, mas o maior problema meu era esse menino aqui, o meu filho, que hoje tem 37 anos, mas ele tinha 5 anos de idade e o médico desenganou ele, dizendo que não tinha mais jeito, que não tinha cura para ele, porque ele tinha um problema sério de leucemia no sangue e não tinha o que fazer. Para mim, tudo tinha acabado. Mas um dia, eu cheguei aqui, através do convite da minha irmã Sueli, eu vim aqui na Igreja Universal. Eu entrei aqui na Igreja do Braz, na Celso Garcia, 499, no ano de 1988. E eu encontrei as portas abertas. E ela continua aberta. E aqui, está aqui, ó. A prova, a prova de que foi possível, de que o que Deus prometeu quando eu entrei aqui, Ele realizou. Olha aqui, ó. Não foi isso, meu tio? É verdade, é verdade. E foi preciso a gente chegar no fundo do poço. Né? Foi possível, foi, foi... Precisa a gente passar por um momento que a gente parecia que era irreversível, não tinha solução, não só na questão da saúde, mas em todas as outras áreas, né? Da nossa família, a gente tinha uma família totalmente destruída. Mas, um dia, Deus nos escolheu e trouxe aqui até essa porta da Celso Garcia 499. E hoje, pessoal, quantas portas nós temos pelo mundo? Aqui, ao lado, nós temos o Templo de Salomão, que são milhões e milhões de pessoas que são salvas dia a dia. Mas hoje, pessoal, eu passei aqui para dizer que eu sou grato a esse Deus e a Igreja Universal do Reino de Deus. Então, não teria motivo melhor para mim vir aqui hoje, comemorar os 43 anos da Igreja Universal. Hoje, dia 9 de julho, eu resolvi vir aqui na porta do Braz, gravar esse vídeo, para contar do nosso testemunho, da nossa vida. Hoje, nós vivemos no altar. Quando eu entrei aqui com a minha esposa, nós éramos cinco. Um era desenganado. Era para a gente ser só quatro hoje. Mas Deus nos prosperou, pessoal. E hoje nós somos em 12. Porque a minha família é a bênção. É a própria bênção. Então, pessoal, o que leva a gente, o que leva a gente à salvação, não é a fé das conquistas, não. Mas é a fé da permanência. Você permanecer na fé. E nós temos permanecido, graças a Deus. E eu quero aqui cumprimentar, agradecer em primeiro lugar, pelo Espírito Santo, o Senhor Jesus ter me recebido aqui nesta casa. E, sobretudo, agradecer ao Bispo Macedo, a Dona Esté, a todos os bispos, pastores, os obreiros, a todos os membros, a Família Universal, por um dia ter recebido eu e a minha família. E, por isso, nós temos permanecido e temos servido a esse Deus no altar com nossos sacrifícios, com a nossa vida, lutando e defendendo essa obra. Então, para você que assiste a esse testemunho, comemora conosco, que está aí do outro lado, não acabou tudo, não. É como o meu filho disse, aquilo que parecia ser o fim foi o início de uma nova vida. E essas portas, pessoal, elas estão abertas para todos vocês. Obrigado, Bispo Macedo. Obrigado, Dona Esté, obrigado, Igreja Universal, por nos acolher um dia. Feliz aniversário, Igreja Universal do Reino de Deus. Nós vamos ganhar ainda muitas almas. Muitas almas serão ganhas ainda através dessas portas. Deus abençoe a todos vocês. Amém, Amém. Legenda Adriana Zanotto